Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Nós entramos em sua casa E você e sua família nos dão esta liberdade Entramos, como Jesus recomendou aos seus apóstolos Desejando que a paz esteja com você A paz dos cristãos A paz da Bíblia A paz que é a presença de Deus A paz que é fruto da ressurreição de nosso Senhor Esta paz queremos oferecer Queremos desejar com muita alegria Com muito gosto Para que esteja presente em sua vida De forma que a presença do Senhor Seja a realidade mais significativa em sua existência Estamos no mês da Bíblia Selecionamos alguns pontos de conversa com você Durante este mês Para conhecer mais a Palavra de Deus Aproximar-nos dela Não estamos agora preocupados com algum tema específico Mas o que eu desejo é que as pessoas Abram mais o livro da Palavra de Deus Tenham um contato contínuo com tal palavra E a conheçam E a amem Se deixem formar Se deixem educar na fé Pela força dessa palavra A Sagrada Escritura Não foi escrita como se fosse um livro de actas As pessoas viveram primeiro É um arco de cerca de 3 mil anos Entre vivência E o escrito que começou a ocorrer do tempo Pensemos, por exemplo, o livro do Gênesis Foi atribuído depois, aliás, pela importância Que aqueles 5 primeiros livros da Bíblia Chamados de Torá Foram atribuídos a Moisés Sabemos que não foi Moisés que escreveu Diretamente todas essas coisas Mas era um costume antigo Que o nome de uma pessoa importante Inclusive que tinha participado dos acontecimentos Era agregado àquele livro que foi escrito Por sinal, muito tempo depois O livro do Gênesis É de uma redação bem tardia Depois do exílio da Babilônia Quando as pessoas iam redescobrindo Todas as coisas E ali Eles foram recolhendo a memória Aquilo que se contava daqui e dali Para então se transformar Também numa tradição escrita Durante um período de minha vida de bispo Eu trabalhei com um grupo de indígenas Lá no interior do Tocantins Até aquela época não tinham tradição escrita Nós trabalhamos muito a partir De uma religiosa que viveu com eles muitos anos De recolher as histórias que eles contavam E depois de tentar redigir uma espécie de gramática E conseguimos fazê-lo Para que eles não perdessem a riqueza da própria língua Com a Bíblia aconteceu algo assim Aquele povo que vivia Inclusive exprimido, esmagado pelos povos vizinhos Aquele povo que apanhou de todos os lados Aquele povo tomou consciência De que Deus caminhava com eles Nós não estamos sozinhos Estamos nas mãos de Deus Um relacionamento especial Entre Deus e o seu povo A descoberta deste relacionamento profundo com Deus E o seu povo Nós chamamos de revelação O povo não podia descobrir isso sozinho Se o próprio Deus não tivesse dado a luz Necessária para eles entenderem O povo da Bíblia É um povo muito simples Um povo que foi aprendendo pouco a pouco Um povo que passou por muitas dificuldades Um povo que sofreu aquela opressão lá no Egito E pouco a pouco vão descobrindo Também através dos seus cantos e das suas orações Aquilo que Deus tinha realizado em seu favor No ritual da celebração da Páscoa judaica Há um momento em que o filho da família faz uma pergunta Por que a noite de hoje é diferente? E cabe ao pai de família naquele momento Contar de novo as histórias que dizem respeito A experiência que Deus construiu junto com aquele povo Depois de passar aquele tempo todo muito sofrido E passar pelo caminho do deserto Eles então estão já na terra de Canaã E fizeram isso também com todos os limites É bom saber que eles tinham muitas coisas boas Tinham a ação de Deus Mas também quando chegaram àquela terra de Canaã Ocuparam terras das outras pessoas E Deus é muito sábio A sabedoria é eterna Então ele é capaz de mesmo através dessas incursões Desses erros Ou de tantas coisas que o povo fez Deus é capaz de construir uma história bonita Que nós chamamos de história de salvação Quando eles voltaram para a terra de Canaã Depois da experiência com Josué Aí havia os chamados juízes que cuidavam daquele povo Pouco a pouco Depois aí vieram os reis O primeiro foi Saul Começa a ser uma nação mais organizada Com uma liderança inclusive Que marcou aquele tempo Aí que eles começaram a escrever A escrever a vida do povo As suas lutas Suas reflexões Suas orações É por aí que a Bíblia começou a ser escrita E assim continua Então nós temos Saul Depois Davi Salomão Depois de Salomão Uma briga imensa entre duas partes A divisão do reino As dominações estrangeiras A confusão terrível O exílio A volta para a terra O povo luta Reza Vários escritos da Bíblia vão surgindo E tudo isso É obra de homens que falam Inspirados por Deus Aparecem figuras importantes Que são os profetas Que ajudam o povo de Deus A refletir melhor A compreender o que Deus espera Ajudam as pessoas a celebrar A lutar A não perder a esperança A Bíblia então Será um reflexo da vivência Do povo com seu Deus E de Deus com seu povo A Bíblia é palavra de Deus Ela foi primeiro vivida Para depois ser escrita E é muito bonito Que a gente entenda As coisas dessa forma Será que Deus Ficou simplesmente Soprando no ouvido De uma pessoa A inspiração Significa isso Deus utiliza Meios humanos E meios muito bonitos Para que as pessoas escrevam Os livros da Bíblia Em geral Não são escritos Apenas por uma pessoa Como se agora O rei Davi Ficasse fechado Numa sala Agora eu vou escrever Um salmo Aqueles cantos Que passavam Do meio do povo E Davi era famoso Também por esses cantos Mas quer dizer Que todos os salmos São de Davi? Não Mas são atribuídos a ele Justamente porque ele foi um homem Muito capaz Na oração No canto No louvor de Deus O povo de Deus No correr do tempo Vai descobrindo Algo muito importante Deus ama este povo Os profetas até Comparam muito Deus Como um marido Que ama a sua esposa Deus é o esposo O povo A comunidade É como a esposa Comparam-se Também As coisas do povo De Deus Com um trato Uma aliança Um pacto Aí começam a usar Essa palavra Aliança Depois usam A palavra que foi Testamento Hoje a gente chama De aliança O anel de casamento Porque o anel Lembra o compromisso Do casal Amor e fidelidade Até a morte É assim O amor de Deus Com o seu povo E por isso a Bíblia É também Chamada de livro Da aliança Pacto Aliança Testamento Expressão que depois Nós usamos Antigo testamento Ou primeiro testamento Novo testamento Nova aliança Segundo testamento E essas duas grandes partes Da Bíblia Indicam a coleção De livros da Bíblia Que tratam como Nós dissemos Da antiga E da nova aliança A primeira aliança Tem o seu ponto Forte Descrito no segundo Livro da Bíblia Deus fazendo Aliança com o seu povo No livro do Êxodo Se conta como O povo sofria No Egito Deus chama Moisés Com todas as suas Qualidades E também os seus Defeitos E Deus celebra Esta aliança Com o seu povo Aquele sofrimento Todo Começa A desembocar No sentido De esperança Atravessando o deserto Eles chegam Ao monte Sinai Aí então O povo de Deus Celebra A sua aliança Com Deus Nos capítulos Dezenove e vinte Do livro do Êxodo Encontramos a descrição Desta aliança Desse pacto Que Deus fez Com o seu povo Aquela ocasião Deus disse Que o povo de Israel Será o seu povo E terá uma responsabilidade Especial Entre todos os povos Deus quer mostrar Que a escravidão Do Egito acabou Mas que o povo de Deus Pode continuar Sendo escravizado E aí Oferece a lei Chamados os dez mandamentos A lei da aliança Para que aquele grande presente Dado por Deus Seja bem utilizado E o povo de Deus Mantenha a sua liberdade Os profetas Dos quais falei agora mesmo Vieram depois Para ajudar o povo A manter A fidelidade A aliança Apesar das limitações Das fraquezas Deus continua A oferecer Como diz a oração Eucarística Número 4 Aliança aos homens E Deus instrui Através dos profetas O povo Na esperança Da salvação Beleza da Bíblia Beleza da palavra De Deus E continuaremos A conhecer mais Pouco a pouco A Bíblia Neste mês A ela dedicado Fique conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste último final de semana Eu vivi junto Com Dom Flávio Bispo de Santarém E com tantas pessoas De todo o estado do Pará Uma experiência magnífica A realização Do congresso Da renovação Carismática Católica Do estado do Pará Que foi em Santarém Na comemoração Dos 40 anos Da chegada Da renovação Carismática Católica Ao nosso estado Que chegou primeiro Em Santarém Levada pelos Frades franciscanos E logo em seguida Em Belém E comemoraremos No mês de novembro Os 40 anos Da renovação Aqui na nossa Arquidiocese de Belém Um grande abraço Para tantas pessoas Que encontrei E tantas delas Nos acompanham Nos programas Da nossa Rede Nazaré De comunicação Um grande abraço A todos Meu agradecimento A Dom Flávio Por este Magnífico Final de semana Que todos passamos Em Santarém Uma linda Experiência de igreja Hospitalidade Hospitalidade Acolhimento Organização Estar de parabéns A renovação Carismática Católica Na sua coordenação Parece que fica Que tem vivido a beleza Do sacramento do sacramento do matrimônio Aconteceu Aconteceu uma mudança Em sua vida Então A crisma A gente chama Que é sacramento De vivos Quer dizer De quem está vivo Na graça de Deus Para produzir Todos os seus efeitos A comunhão eucarística A mesma coisa Então Então nós temos Então nós temos que ajudar Essas pessoas A regularizarem A sua situação Matrimonial O que vai acontecer Por exemplo Dentro de pouco tempo Algumas pessoas Na véspera Do casamento Que vai haver Com muitas pessoas Na Basílica de Nazaré Eles vão receber O sacramento da penitência Vão receber O sacramento da crisma Vão se casar Aí sim A regularização Da vida Desses casais Acontece É assim que ocorre Na vida da igreja Portanto Já se Essa sua pergunta Ajuda muitas pessoas Que tem dúvidas semelhantes Ana Silva Pede um esclarecimento Desejo saber A diferença De Prelasia Diocese E Arquidiocese Meus familiares Moram em Souri E querem entender Sobre este assunto Ana A igreja se organiza assim Nós temos Pará e Amapá Formam uma Província Eclesiástica Na Província Eclesiástica Tem um Arcebispo Se aqui houvesse Mais de uma Província Eclesiástica Haveria Outros Arcebispos Só há um Arcebispo Porque é apenas Uma Província Eclesiástica Para os dois estados Aliás A maior das Províncias Eclesiásticas Existentes É a nossa Nós temos O Marquidiocese E mais treze Outras Circunscrições Eclesiásticas Então Essa é uma Arquidiocese É uma sede De uma província Da mesma maneira Que a organização Civil tem os estados A organização Eclesiástica Tem as Chamadas Províncias Eclesiásticas E a nossa É uma Dessas Províncias Eclesiásticas A Diocese É uma porção Do povo de Deus Onde a igreja Se realiza E ali tem um Bispo Um sucessor Dos apóstolos Se ele é Arcebispo Então ele É bispo De uma sede De uma província Os outros Bispos Das dioceses Vizinhas Falei agora mesmo Que eu fui a Santarém Lá é uma Diocese Tem um bispo Que está à frente Só em algumas Situações especiais Que o arcebispo É Pode ou deve Intervir Na situação Das dioceses Agora no mês De Outubro Haverá a ordenação Episcopal De Dom José Maria O novo bispo De Abaitetuba No dia 19 De abril De outubro Nós iremos lá Para sua posse Cabe ao arcebispo Presidir a celebração Em seu início Então eu inicio A celebração Entrego O báculo Ao novo bispo Quer dizer A responsabilidade De governo Daquela diocese E ele Toma o lugar Da presidência Daí para frente Eu apenas Concelebro Com ele Porque Ele assume Ele toma posse Dessa nova função Então em algumas Circunstâncias O arcebispo Está presente Nas diversas Dioceses Diocese Ou arquidiocese É uma porção Do povo de Deus Que tem a sua frente Um legítimo Sucessor Dos apóstolos Um bispo Validamente Ordenado E nomeado Pelo Papa Para aquela função Prelasia Nós temos O que é isso Quando uma área Que está se implantando Como vida de igreja É confiada A uma congregação Ou ordem religiosa No Marajó O cuidado pastoral Foi entregue E depois se transforme E de evangelizai Mas está aí trabalhando E também o Padre José de Mundo Que é o vigário paroquial Deus abençoe Esta bonita paróquia De São Lucas É bom vocês conversarem Aí Leonardo Junto com o Padre Garcia Com o Padre de Mundo Para que alguma celebração Seja também transferida Daí Todas as paróquias Que nos procuram Procura A coordenação Da Fundação Nazaré De Comunicação Todas as paróquias Podem ter transmissões Das suas celebrações Ou festividades Quando é o caso Tem uma outra coisa Nós divulgamos muito Aquilo que também As próprias paróquias Nos mandam Quando a paróquia Manda O seu bonitinho O seu jornalzinho Ou quando manda Uma notícia Vai acontecer Tal celebração Quem sabe Leonardo Você pode Conversar com os Padres Da sua paróquia Ou com o Conselho De Pastoral Para que eles comecem A estabelecer Esta ponte De relacionamento Com a nossa Fundação Nazaré De Comunicação Porque a nossa Missão É divulgar As realidades De igreja Em todos os lugares Em que elas Acontecem Maria Cândida Nascimento Veja as campanhas Da TV Nazaré Para colocar A sua programação No ar Em alta resolução Em HD Queria saber Quando isso vai acontecer E será que o nosso Cílio de Nazaré Este ano Já será em HD Nosso cílio já é bonito Em sinal normal Imagina em HD Veja só Nós já temos A transmissão digital Dependemos muito De que? Dependemos Do aparelho De recepção E nós temos Ainda que melhorar Os nossos equipamentos Estamos fazendo Um esforço Muito grande Estamos pagando Aquilo que já compramos E precisamos Comprar mais coisas Então É um processo Não podemos dizer Que já estaremos Com tudo pronto No cílio deste ano Mas que estamos Caminhando para isso É claro Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém